Para mim foi um desafio, eu sempre quis aprender a grafitar, não me sinto ainda totalmente apta, mas já estou bastante desenvolta, assim, com a coragem de vir e fazer, né? Então, várias coisinhas aqui que eu ainda não tinha tentado, eles me ajudam, me incentivam e eu fiz aqui o stencil também, né? E aí saiu aqui a minha Frida Baiana, né? Que era uma coisa que eu poder trazer para a cultura local e a Frida é a minha personagem, então eu gosto muito e terminei fazendo essa miscelânea aí para poder trazer para a gente aqui e para a composição da obra final do curso. Nossa! Eu adorei o curso, expandiu minha cabeça para outros horizontes, aprender outra técnica e um material que eu nunca tinha usado. Não queria que tivesse terminado, queria mais aulas e Denis Senna é um, né? Um outro, um prazer. Eu adorei. É uma caixa de som, supostamente, eu sou do interior e lá tem uma cultura muito forte de paredão em carro de som e aí no final de semana passada eu fazia o desenho, eu estava lá no interior e fui influenciada pelos paredões lá do interior e fiz uma caixa de som. Então, esse aqui é o trabalho que eu realizei, o processo criativo se deu através da poética que eu já tinha buscado há um tempo que é sobre as religiões de matriz africana, a questão da ancestralidade e aí eu fiz essa imagem já com traços, né? Só a questão do que fosse rabiços. E aí? A importância do projeto foi imprescindível para a biblioteca, né? É um projeto lindo, né? Visualmente, que teve, que buscou juntar as pessoas, né? Que elas aprenderam sobre arte, né? Sobre cultura, trouxe à biblioteca pessoas que tinham o mesmo interesse, né? De cultura, de aprender mais sobre arte, sobre grafitismo, sobre desenho. Foram meses, dois meses e meio perfeito, né? Que eu vi as pessoas empenhadas, que não vi faltar e a biblioteca se sente feliz Por que ter essas pessoas, por que ter essa arte estampada na sua fachada E um grande artista, né? Que fez esse trabalho todo e que pôde unir essas pessoas à arte É claro que tem uma fachada, né? Mas a gente tem uma fachada que tem uma fachada, né? A gente tem uma fachada, né?